Música Vamos começar o programa de hoje mostrando uma família em Curitiba que tem como guardiões de casa três gansos. E olha que são gansos destemidos, prontos para denunciar qualquer movimento estranho que ofereça risco à família e à casa. A reportagem é de Thaís Santana com imagens de Oroniel Silva. Nada de grades ou câmeras de monitoramento. Na casa de seu Abel a segurança é mantida assim, a duras e lindas penas. Por aqui ninguém passa despercebido, viu? Basta uma movimentação estranha para logo os três vigias dispararem o alarme. Música Shakira, Gedeon e Filó são os gansos de guarda da casa. E aí são de boa, quem sabe que está todo mundo em movimento, daí eles não precisam trabalhar, né? Agora à noite fechados os portões é passar alguém beirando o muro, eles já dão o sinal. Quando alguém está por perto de desconhecido de noite, eles vão e eles falam. Valentes, de olhar desconfiado, os gansos não têm medo de enfrentar intrusos não e defendem mesmo o território. Enquanto as aves estão sempre alertas, quem fica na moleza são esses quatro camaradas aqui. Olha só a folga dos cachorros da casa. Porque os gansos eles ajudam mais a defender o quintal, os cachorros já se aposentaram. Não estão nem tendo serviço para eles, que o que trabalham mesmo são os gansos, né? Que cachorro que nada, o seu Abel, o melhor amigo do homem, é mesmo o ganso. E aqui pode acabar a energia, a bateria, que a deles não descarrega nunca. Estão sempre assim, ativos e alertas. E a qualquer sinal de intrusa, como eu aqui, é assim que eles agem, ó. Disparam logo o alarme e saem atrás da gente. Os gansos são aves rústicas e se adaptam aos mais diversos ambientes. Inteligentes, possuem uma audição bastante aguçada. A visão dessa ave é incrível, não apenas se comparada à dos cães, mas com a dos humanos também. Os olhos azuis não possuem apenas beleza não, mas contam com um sensor de luz extra e por isso enxergam de forma mais clara do que qualquer um de nós. Em uma coisa, os gansos se igualam aos cães, no amor e fidelidade aos donos. Ele deve estar um pouco com ciúme do senhor, né? Tá, aqui ele tá meio ciúmado, ele fica meio cabreiro quando tem pessoas assim perto, né? Já quer logo meter o bico onde não é chamado. É, já quer atacar já, né? A criação desse tipo de ave não exige muitos cuidados. Seu Abel garante, manter gansos em casa tem mais benefício do que custo. Eles comem bastante verdura, comem comida, até de vez em quando se largar o portão meio aberto eles dão uma escapadinha, vai lá no terreno vazio do vizinho que tem um capim lá pastar. Mas eu pego verdura direto nos mercados pra eles, eles comem milho, comem comida. É fácil de criar, hein? É fácil, fácil, fácil. E com esses vigias de pena em casa, acho que uma placa de aviso seria bem-vinda por aqui, né? Cuidado, ganso bravo! Eles gritou já, porque tem gente já, pode ficar esfera. Ó, vocês estão ouvindo? Aqui no sítio onde a gente grava o rique rural, tem muitos gansos. E qualquer movimento estranho, eles avisam mesmo. São guardiões mesmo, Rúlio. Pois é, são de guarda mesmo. Eles brincam também entre eles. O que você quiser.